Benjamim Maranhão 15-5-5, é Benjamim Maranhão Chega, chega, chega gente, do sertão ao litoral, o nome que a Paraíba escolheu, foi Benjamim Maranhão, pra deputado federal. 1555, é Benjamim, 1555, é o povo pedindo assim. 1555, é Benjamim, 1555, é o povo pedindo assim. É nosso deputado federal, é Benjamim.